Música Muito boa essa observação aí, porque o pronome todo tem caído muitas vezes em concurso. O pronome todo, toda, no singular, no sentido de totalidade, por inteiro, deve ser seguido de artigo. Veja bem, toda a família receberá a vacina, quer dizer, a família totalmente, a família por inteiro, todo mundo daquela família. Todo o grupo se perdeu naquela ilha, quer dizer, o grupo por inteiro, o grupo totalmente. Então, eu sou obrigado a colocar o artigo logo após o todo, toda. Mas, quando no sentido de cada, qualquer, não pode ser seguido de artigo. Exemplo, toda a família receberá a vacina, cada família, está certo? Cada família, qualquer família, cada família receberá a vacina. Todo cidadão tem direito a votar. Então, veja bem, todo cidadão, quer dizer, qualquer cidadão, cada cidadão tem direito a votar. Então, eu não posso colocar todo o cidadão, porque não é o cidadão por inteiro, ok? É cada cidadão tem direito a votar. Qualquer cidadão tem direito a votar. Bem explicadinho, bem tranquilo, não é? Vamos lá. Coloquei para você agora algumas propagandas, slogans, que eu retirei da internet. Frete, todas de instituições oficiais do governo, para a gente observar se o uso está correto ou não. Vamos lá? Frete grátis para todo o Brasil. Certo ou errado? Certo. Então, é o Brasil por inteiro, não é? Frete grátis para todo o Brasil, quer dizer, para o Brasil por inteiro, todo o Brasil. Se eu falasse frete grátis para todo o Brasil, significa que é cada Brasil, então, haveria vários Brasis, então, cada Brasil receberia isso. Não é o caso, né? Frete grátis para todo o Brasil, o Brasil por inteiro. Próximo. Produto com frete grátis para todo o Brasil. Olha aí, olha o erro aí. Para cada Brasil? Então, existe o Brasil do pobre, o Brasil do rico, é isso? É essa a intenção do PAC, a Encomenda Econômica dos Correios? Não. Nesse caso aí, está errado. Deveria ser produto com frete grátis para todo o Brasil. Entrega rápida para todo o Brasil. Para cada Brasil? Até com a mapa do Brasil lá, quer dizer, então, que o Brasil do Nordeste, o Brasil da Amazônia, o Brasil do Sul, significa, então, que nós temos aí uma discriminação, um preconceito do tipo de Brasil, que se quer falar? Nesse caso, não. Houve um erro gramatical mesmo. Entrega rápida para todo o Brasil. O Brasil por inteiro. Está errado aí. Próximo. Entregamos em todo o território nacional. Certíssimo. O território nacional por inteiro. No plural, todos exige artigo. Então, cuidado. Nós falamos do todo, toda no singular. Agora, todos, plural, todas, exige artigo. A menos que haja outro determinante substituindo o artigo. Ou que, de repente, o substantivo não admita um artigo. Vamos lá? Alguns exemplos. Todas as famílias receberão a vacina. Veja bem. Todas as famílias receberão a vacina. Eu não posso falar todas as famílias, mas todas as famílias receberão a vacina. Por quê? Todas está no plural. Então, sou obrigado a colocar o artigo em seguida. Porém, se eu coloco o pronome estas no lugar do artigo, eu não vou colocar o artigo, né? Todas as estas, não pode. Todas estas famílias receberão a vacina. Então, estas ficou no lugar do artigo as. Então, sem problema. Pode ficar sem o artigo aí. Não haverá artigo após todos, quando o vocábulo de valor substantivo não admitir artigo. Como eu falei anteriormente. Todos vocês. Nós já havíamos falado que vocês é um pronome do tratamento e ele não admite artigo. Todos vocês foram elogiados. Olha só. O numeral. O numeral sozinho, ele não admite artigo. Todos três foram elogiados pelo chefe. O numeral sozinho. O numeral três está sozinho. Ele não está seguido de substantivo, não. Então, todos os três foram elogiados pelo chefe. Então, são os casos aí que não há o artigo após todos. Mas, quando o numeral for seguido de substantivo, então ele receberá o artigo. Porque aí o artigo os não está ali por causa do numeral três, mas por causa do substantivo alunos. Todos os três alunos foram aprovados. Cuidado com isso. Isso cai em prova. Costuma-se omitir o artigo com a palavra palácio. Cai pouquíssimo em prova. Eu vou falar para você. Cai em que prova essa observação aí? Ela cai em prova militar. Provas da ESPSEX, provas da ESA, provas da ESPSEX. Estão todas de nível médio ou superior. AFA também costuma cair. IME também costuma cair. Mas vamos lá. Costuma-se omitir o artigo com a palavra palácio quando desacompanhada de modificador. Costuma-se. Não quer dizer que é sempre. Então, admite-se ficar sem o artigo. Perguntou o mestre escola, foi também te assentir nada do passo, se o representante nacional morgado da Agra estava em palácio. Eu poderia também escrever estava no palácio. Mas admite-se omitir esse artigo. Estava em palácio. Aparece quando se expressa valor de coisas. Então, ele assume o valor de cada. Do pronome cada. Comprei por 30 reais o quilo. Cada quilo. Então, o o tem valor de cada. Isso tem caído em alguns concursos. Cuidado. Marca alternativa em que a palavra o tem valor de cada. Em que o artigo tem valor de cada. Então, cuidado com isso. Expressa valor de coisas. Cuidado com isso. Junto às designações de partes do corpo e nomes de parentesco, os artigos denotam posse. Funrio, Sesgranrio e NCE. A NCE, ela mudou para Femperge. Então, elas adoram pedir o valor de posse mostradas em artigos ou pronomes. Agora, nós estamos trabalhando com os artigos. Então, veja só. Traz a cabeça esbranquiçada pelas preocupações. É a mesma coisa do que nós falarmos. Traz sua cabeça esbranquiçada pelas preocupações. Tem o rosto sereno, mas as mãos trêmulas. É a mesma coisa que nós falássemos. Tem seu rosto sereno, mas suas mãos trêmulas. Então, muitas vezes é cobrado isso. Marca alternativa em que o artigo tem valor de posse. Cuidado. O artigo definido faz parte do adjetivo superlativo relativo. Veremos o que é um superlativo relativo quando falarmos nas aulas de adjetivo, quando nós falarmos sobre isso. Tudo bem? Mas a estrutura é o seguinte. Ela serve para especificar um ser dentro de um grupo. Ele é o mais exigente de todos os irmãos. Então, há uma ênfase naquela característica. Ele é o mais exigente. Você é o menos crítico do grupo. Então, nesse caso, há uma qualificação maior daquele ser. Ele é o. Ele não é um qualquer, não. Ele é o. Há uma qualificação. Isso tem caído. É bom você ficar ligado. O artigo partitivo. Isso é uma recomendação do professor Evanildo Bechara. Em sua gramática, ele recomenda várias vezes isso. O artigo partitivo. Por que ele chama de artigo partitivo? Ele transmite uma ideia de parte de algo. Então, veja bem. O verbo beber e o verbo comer, nós chamamos de transitivos diretos. Eles não exigem complemento com preposição. Eles somente exigem complemento. Mas não há uma preposição exigida por esses verbos. Veja a segunda frase. Normal seria o quê? Beba o vinho que lhe dei e coma o pão que está à mesa. Quem bebe, bebe algo. Quem come, come algo. Mas veja bem. Beba o vinho. Não é um vinho qualquer, mas beba o vinho. Pelo seu valor bem característico, é o. É um tipo de vinho especial. Então, ele pode colocar a preposição de que transmite ideia de parte. Então, veja bem. Eu posso optar também e colocar a preposição na contração ali. Beba do vinho, deste vinho, que lhe dei e coma do pão, do pão que está à mesa. Falaremos isso no nosso módulo 2, que do vinho e do pão são chamados de objetos diretos preposicionados. Então, por que isso? Porque o artigo O tem um valor bem particularizante. Ele mostra o tipo, deste tipo de vinho. Automaticamente, utiliza-se a preposição para dar essa ideia de parte. Vamos para a próxima. E um exemplo aí. Isso não ocorre só com o artigo, mas também com o pronome. Eu coloquei isso como exemplo para você aí, da Bíblia. Todo aquele que beber desta água, quem bebe, bebe algo. Mas aí, nesse caso, o esta, vem com a ideia partitiva também. Desta água, tornará a ter sede. Mas o que beber da água, que eu lhe der, jamais terá sede. Beber da água. Não é uma água qualquer, mas daquela água específica, particularizante. Então, muito cuidado com isso. Muitas vezes o artigo substitui o substantivo, já escrito anteriormente no texto. Esse recurso é chamado de elipse. Você verá isso no nosso módulo 3. Então, vamos falar sobre as figuras de linguagem. Então, a elipse é o quê? É a omissão de um termo, já dito anteriormente. Para quê? Para evitar uma repetição desnecessária no texto. Mostra-se, então, nesse caso, com a elipse, uma qualidade técnica, literária. Esta é a necessidade do aluno. E a dos docentes. O que dos docentes? Necessidade dos docentes. Então, perceba que o artigo A está no lugar do substantivo necessidade. Então, é chamado de elipse. Elipse significa a omissão, nesse caso, por causa do artigo A. Aqui, eu gostaria de falar para vocês uma particularidade, algo interessante. O substantivo plural, quando precedido de artigo, força este artigo para o plural. Concorda comigo? Veja bem. Eu tenho aí o substantivo próprio lojas americanas. Então, se eu quero fazer uma frase com lojas americanas, eu vou colocar aqui artigo A ou AS. AS. As lojas americanas ficarão abertas até 23 horas. Tranquilo? As lojas americanas. Veja só. Casas pernambucanas. Nome próprio. Ela não tem o artigo, né? Nome próprio. Casas pernambucanas. Se eu coloco numa frase, como eu conheço casas pernambucanas, então vou colocar o artigo antes. As casas pernambucanas vendem tecidos e roupas. Sem problemas. Eu vou mostrar, então, primeiro, a das lojas americanas. Só nas lojas americanas, sempre os melhores preços. CD Exalta Samba, tá vendo aquela lua? R$ 14,99. CD Exalta Samba 25 anos, R$ 14,99. DVD R$ 19,99. CD Exalta Samba, a gente bota pra quebrar dois. R$ 14,99. DVD R$ 19,99. CD Restart Happy Rock Sunday, R$ 19,99. DVD R$ 24,99. A venda nas lojas americanas. Veja bem. A venda nas lojas americanas. As lojas americanas. Nas lojas americanas. Sem problemas, né? Então, lojas americanas é o nome próprio. Foi colocado um artigo anterior, artigo plural feminino. As lojas americanas. Vamos às casas pernambucanas. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flamelas, mas de cobertores eu vou comprar. Nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Bom, nesse caso aí você percebeu que casas pernambucanas obteve também as casas pernambucanas. Então, obteve o artigo antes também, né? As casas pernambucanas. Chamo atenção a você sobre a Casas Bahia. Então, isso está sendo veiculado várias vezes. Você vai começar a prestar atenção agora nas propagandas das Casas Bahia. Os donos dessa empresa Casas Bahia, eles não colocam o artigo antes. Isso é algo peculiar. Os donos preferiram não colocar, por quê? De repente o nome da razão social é uma empresa e eles não querem colocar no plural, colocar no singular. Gramaticalmente deveria haver o artigo. As casas Bahia fazem tanto. As casas Bahia venderam tanto. O normal seria isso, porque deveria concordar com a palavra plural, casas. Assim como lojas americanas, assim como casas pernambucanas. Vamos verificar como é que fica na propaganda? Toda emoção do futebol. Ainda maior numa TV Tela Grande, Casas Bahia. 46, 50, 55, 60 polegadas. Assista aos jogos como se estivesse dentro do campo. TV 50 polegadas, a partir de 1990 à vista. É uma TV gigante, para você não perder nenhum detalhe do jogo. 50 polegadas. Futebol é numa TV Tela Grande da Casas Bahia. Veja bem, da Casas Bahia. Ele enfatiza bastante. Então, a Casas Bahia faz isso. Da Casas Bahia. Então, verifique aí que foi uma opção da empresa, em suas propagandas, no seu marketing, não colocar no plural. Então, há uma intenção comunicativa aí, nesse caso de mercado. Gramaticalmente, deveria sim ter o artigo. Nós não podemos dizer que é um uso simplesmente equivocado, é um erro, não. Há alguma intenção comercial nisso. Então, de mostrar que não são várias casas, há uma empresa em que se juntam várias casas, ok? Então, há algum efeito técnico aí. Gramaticalmente, o artigo deveria ir para o plural, sim. Tudo bem? Bom, vamos então para questões, bem simplesinhas. Procure e assinale a única alternativa em que haja erro quanto ao problema do emprego do artigo. Nem todas as opiniões são valiosas. Oh, meu Deus, já de cara, né? Todas deveria ter, o substantivo posterior, deveria ser precedido o artigo as, concorda? Nem todas as opiniões são valiosas. Então, é aí que está o erro. Vamos verificar as próximas? Disse-me que conhece todo o Brasil, o Brasil por inteiro. Leu todos os dez romances. Veja, então, que todos é seguido de um numeral, dez, porém também seguido de substantivo. Então, o artigo os está aí por conta do substantivo romances. Andou por todo Portugal. Mas por que depois de todo não tem o artigo? Porque Portugal é um substantivo que não admite artigo. Portugal é belo, né? O país, Portugal é belo. Então, nesse caso, não admite o artigo. Por isso que não há esse artigo depois de todo. Mesmo tendo a ideia de Portugal por inteiro. Todas cinco menos um estão corretas. Todas cinco. Veja bem que o numeral cinco está sozinho. Não há substantivo posterior. Indica o erro quanto ao emprego do artigo. Em certos momentos, as pessoas, as mais corajosas, se acovardam. Veja bem aí. Quero chamar sua atenção pelo seguinte. Se eu tenho um substantivo, eu posso ter apenas um artigo. Veja a letra B. As pessoas mais corajosas. Eu tenho um artigo A, tenho um substantivo para ele, que é pessoas, e tenho um adjetivo para ele, corajosas. Então, olha só. Pessoas está determinado por as, artigo, corajosas, adjetivo. Veja a letra C. Pessoas, as corajosas, pessoas, as mais corajosas. Então, nesse caso, o artigo enfatizou corajosas, mas ele pertence ao substantivo. Está certinho. Letra D. Pessoas foi antecipado do adjetivo corajosas e do artigo as. Certinho. Então, nesse caso aí, em certos momentos, as pessoas, as mais corajosas, nesse caso, não. As pessoas mais corajosas se acovardam. Ok? É apenas um artigo para cada substantivo. A gente não pode colocar dois. Três. Assina a alternativa em que haja erro. Lia notícia no Estado de São Paulo. Veja bem. O jornal se chama O Estado de São Paulo. Nós já vimos que não pode haver contração. Lia notícia em O Estado de São Paulo. Letra B está correta. Letra C. Esta notícia eu a vi em A Gazeta. Vi essa notícia em A Gazeta. Foi em O Estado de São Paulo. Então, sem contração. Quatro. Em qual dos casos o artigo denota familiaridade? Chegamos a comentar alguma coisa sobre isso. Vamos observar o uso de cada um dos artigos? Vamos lá. O Amazonas é um rio imenso. Amazonas é um nome próprio. Então, eu posso antecipar do artigo sem problema algum. Veja o próximo. Dom Manuel, o Venturoso, era bastante esperto. Veja, então, que há o epíteto. Nós veremos isso mais à frente no nosso módulo 3. Dom Manuel, o chamado de o Venturoso. Então, nesse caso, há antecipação do artigo sem nenhum problema. O Antônio comunicou-se com o João. Antônio comunicou-se com o João. Se eu não conhecesse os dois, mas vamos supor que eu conheça Antônio e conheça João. Por esse motivo, foi colocado o artigo antes dos dois. Para criar uma aproximação, uma proximidade, uma familiaridade de uma pessoa que eu já conheço. Por isso, a letra C é a correta. Há uma questão de familiaridade aí. O professor João Ribeiro está doente. Há uma determinação. O professor foi determinado por João Ribeiro, que a gente vai verificar mais à frente, que é chamado de aposto. E o artigo O determinou também. Os Lusíadas. O nome da obra é Os Lusíadas. Então, é um nome próprio. Determina o caso em que o artigo tem valor qualificativo. Chegamos a comentar isso na nossa aula teórica. Qualificativo. Veja bem. Estes são os candidatos de que lhe falei. Estes são os candidatos. Também apenas marcamos aí uma determinação. Procure-o. Ele é um médico qualquer? Não. Ele é o médico. Então, veja bem. Colocamos aí. Ele não é um médico simplesmente, mas ele é o médico que vai te curar. Há uma determinação, uma especificação, mas além de tudo, uma qualificação. Ele não é qualquer um, não. Ele é o melhor. Ele transmite, ele subentende aquela expressão adjetiva superlativa. Ok? Ele é o melhor. Ele é o médico. Por isso que a letra B é a correta. A letra C. Certeza e exatidão. Estas qualidades não as tenho. O as nós veremos mais à frente que ele é um pronome, não é artigo. Fora. Os problemas que o afligem não me deixam descuidado. Problemas foi antecipado o artigo os. Apenas uma determinação. Afligem. Antes do verbo afligem existe o pronome o. Então, nós não podemos ter um artigo antes de um verbo. Por isso ali o o é apenas um pronome. A letra E. Muita é a procura, pouca a oferta. A procura, a oferta. Os seus substantivos, procura, oferta, estão antecipados os artigos determinados. Então, nesse caso, nós vamos verificar que a letra B é a correta. Em uma das frases, o artigo definido está empregado erradamente. Em qual? Eu já vou logo de cara na que está errada. Veja bem, há um ditado. Gato escaldado tem medo de água fria. Quer dizer, qualquer gato que seja escaldado, qualquer água que seja fria. Então, há um sentido generalizante. Nós não podemos colocar o gato, aquele gato específico ali. Por isso que a letra D está errada. Bom, por que a A está correta? Roma não deveria ter o artigo Roma. Mas foi colocado o adjetivo velha. Então, particularizamos, colocamos o artigo antes. Paraíba está entre aspas. Por quê? Porque Paraíba agora tem o nome de uma fragata. Então, há sim uma caracterização por meio das aspas. Por isso, se admitiu o artigo antes. Letra C. Não reconheço agora a Lisboa do meu tempo. Veja que Lisboa não teria artigo antes. Mas há uma expressão particularizante do meu tempo. Por isso, Lisboa admitiu o artigo A. O Abre é um porto de muito movimento. O Abre foi marcado que ele é um porto. Então, recebeu o artigo O. E é um substantivo próprio. Por isso, ele foi antecipado desse artigo. Sem nenhum problema. Bom, temos agora um texto. E você vai julgar se está certo ou errada a afirmação. Provoca-se erro gramatical ou incoerência na argumentação do texto ao inserir os antes de economistas e de políticos. Vamos lá no texto, na linha 1. Nos países em geral, economistas de maneira geral, políticos de maneira geral. E o noticiário? Bom, então o noticiário deveria ser também de maneira geral. Noticiário gostam de índices sobre macroeconomia. Veja bem que economistas políticos e noticiário são substantivos que estão enumerados. Se um recebeu o artigo, os demais deveriam também receber. Se um está determinado, os demais também deveriam estar determinados. Então, nesse caso, ou todos ficam generalizados, sem nenhum artigo, ou todos ficam determinados com seus artigos, respectivamente. Veja que foi falado que provoca-se erro gramatical ou incoerência ao se inserir os antes de economistas e de políticos. Não se provoca erro. Por isso que está errada essa afirmação aí. Então, nesse caso, nós vamos observar o seguinte. Nos países em geral, os economistas, os políticos e o noticiário gostam de índices sobre macroeconomia. Então, essa é a forma correta. Então, o que está errada na afirmação foi falar que isso provoca erro gramatical com a inserção do artigo UOS. Próxima aí. Em Parás da China, na linha 3 e 4, subentende-se após as a elipse da expressão exportações de serviços. Vamos ler o texto? Recente estudo sobre comércio internacional da Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, revela que o avanço do Brasil nas exportações de serviços nos últimos anos só pede para as exportações de serviços da China e da Índia, entre os países emergentes. Veja que a única expressão plural e feminina que tem no texto é exportações de serviços. Por isso, o artigo UAS, antes de da China e da Índia, realmente faz subentender a expressão exportações de serviços. Por isso que há elipse. O artigo foi empregado para ver a elipse. Certíssimo. Por se tratar de uma generalização, mantém-se o sentido textual e a correção sintática ao retirar o artigo UMA diante de constante. Vamos lá? Vamos ler o texto? As confissões de mal-estar são contínuas. O repúdio e a deturpação das instituições são uma constante. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o UMA dali como foi pedido. Vamos ler o texto de novo? As confissões de mal-estar são contínuas. O repúdio e a deturpação das instituições são constantes. Eu sou obrigado agora a colocar o adjetivo constante no plural. São constantes se eu retiro o artigo UMA. Concorda? Mas se eu deixo aquele artigo ali, é para quê? É para forçar o adjetivo a ter valor de substantivo. Por isso que ele não se flexiona. Então, o repúdio e a deturpação das instituições são UMA constante. Isso é algo constante. Então, são UMA constante. Eu sou obrigado a permanecer com o artigo UMA, porque ele substantiva o adjetivo constante. Então, constante, nesse caso aí, em que se encontra, deixou de ser adjetivo e é um substantivo. E nesse contexto ele não se flexiona. Se eu retiro UMA, vira automaticamente um adjetivo e deve-se flexionar. Por isso, então, que esta afirmação está equivocada. Eu não posso excluir aí o artigo UMA. Por isso, o gabarito está errado. Coloquei para você aí a frase sem o artigo. As confissões de mal-estar são contínuas. O repúdio e a deturpação das instituições são constantes. Bom, dessa forma a gente encerra a nossa aula e já já a gente volta com a aula de substantivo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho